Oi, oi meus amores, tudo de boa gente? Espero muito que sim, iniciando aqui mais um vídeo para o canal com novidades, hein gente? Aqui para vocês, eu estou no setor vermelho aqui do Moda 100 Santa Cruz e eu vim até aqui a JE Surfer, certo? Eles trabalham aqui com grande variedade, ó, tem roupa fitness, conjuntinho fitness masculino e trabalha também com as proteção UV, que tem uma grande variedade tanto para o infantil como para o adulto também, certo? Então vamos que vamos ao vídeo, já deixa o likezinho é para fortalecer o canal, desde já também o convida a se inscrever se não for inscrito, ativar o sininho, compartilhar, chama os amigos, amigos e vamos que vamos ao vídeo. Olha só gente, estou aqui com o proprietário que é Jackson, bom dia. Bom dia. Ô Jackson, vocês fazem entrega para todo o Brasil? Todo o Brasil. Entrega em que? Excursões? Excursão, correio, portadora. Muito bom, o pedido mínimo são quantas peças? 10 peças. Pode misturar as peças? Isso, pode haver a parte da proteção com os conjuntos masculinos, pode misturar. Olha que bom, né? Então vamos mostrar aqui para o pessoal as novidades, as mercadorias para o pessoal. Esse aqui é o conjunto regata, né? A gente trabalha com a regata e o short, que fica no valor de 24 reais no atacado. Esse aqui é o conjunto regata. É um conjunto fitness, né? Isso, isso. Masculino, eles têm tamanho? No caso o conjunto vai do, no caso o short é MG e a regata é PNG. Olha que bom, né? Fica de quanto o conjuntinho? O conjunto fica de 24 reais. 24 reais apenas, olha que baratinho, gente, muito bom, né? O tecido de eletricido é o dry fit. É o dry fit, né? Isso. É a camiseta. E a parte de baixo? Também. O dry fit também, né? E tá maravilhoso, gente, para o masculino aqui, fitness, hein? Com precinhos. Esse conjunto aqui, no caso, fica no valor de 27 reais no atacado. Tanto o short como a camisa, fica no tamanho MG. Que bom, né? Esse aqui já é um modelinho com manga, né? Tem um modelinho com manga, com tela, também no dry fit, né? Maravilhoso. Tem bolsinho também no short, né? Olha que bom, gente. Tem uma telinha aqui do lado também, tá bom? Na lateral, né? Isso. Olha que bom, gente. Maravilhoso esse conjunto. Fica o mesmo valor? Fica... Não, o valor do conjunto, no caso, essas peças aqui ficam no valor de 27 o conjunto. 27, porque ele é com manguinho. Regata, fica 24, né? Valor de atacado. Esses já são valores de atacado, certo, gente? E o bom porque tem os tamanhos, né? Isso. Vamos mostrar agora aqui pro pessoal, né? As proteções. Essa proteção V. Proteção V. Isso aqui. Isso, faltou 50 mais. Muito bom. Aí fica de quanto elas? Fica de um valor de 26 reais no atacado. 26 reais no atacado. Isso aqui é proteção V, 50 mais, é? Isso. Olha que bom, gente. É tudo padronizado com a marca, viu? Eles são fabricação própria, toda padronizada. E ela é bem frinha, né? Engelada. Ela é a original, né? Isso a gente trabalha junto com a mão. Isso P, M, G e GG. P, M, G e GG. Isso também tem casaquinho. Muito bom. Vem também essa parte de baixo? Não, só a parte de cima. Só a de cima, né? Aqui já é um casaquinho, né? Isso. Aqui já é um casaquinho, ó, gente. Quem estava procurando um casaquinho de proteção UV, encontrou também. Ele fica de quanto? Fica de 28 no atacado. 28 reais para atacado. E tem várias cores deles, né? Isso. E também a gente trabalha com o tamanho P, M, G. P, M, G no casaquinho, né? Isso. E aqui são as proteções, elas fechadinhas, né? Isso. Elas ficam no valor de? 26 atacado. 26 atacado. Ela lembra, gente, que era a original, né? Isso. Qual é o nome da malha dela mesmo? É o 50+, o nosso tecido é o Advance. O Advance. Olha que bom, gente. É um dos melhores. Aqui é a camiseta, né? Que ela é de fitness, né? Isso, a dry fit. A dry fit, que a gente já mostrou. E aqui são as infantis, né? Isso, tem infantil também. Esqueci de falar que tem infantil, né? É do PP ao G infantil. Do PP ao G infantil. Fica no valor de 18 reais também. Olha que bom, gente. Maravilhoso. E tem para o masculino, tem para o feminino, né? Elas são de sexo, em casa, né? Certo. Aí tem as cores, né? Isso, várias cores. A gente trabalha com mais de 10 cores. Com mais de 10 cores. Olha que lindo, gente. As cores deles são cores bem, né? Ou seja, tem cores bem mais vivas, tem aquelas mais neutras, que ainda é o cliente, né? Muitas cores. Sempre tem cores novas toda semana? Isso é o pato da mercadoria que está aqui, né? Certo. Será que há algumas cores que estão aqui? Porque aí não tem como expor tudo, né? Não, não tem como. Olha que lindo, gente. Sempre tem cores novas, das proteção. E a mercadoria dele é boa, viu? Estou vendo aqui pessoalmente, maravilhosa. Bem frinha, original. E o bom, porque a entrega dela é super garantida. Eles entregam tudo bem direitinho aqui, parceiros do canal. E tem uma entrega super garantida, viu? Só entrar em contato aqui com a ZS Surf. Fazer seu pedido e garantir seu estoque. Olha só, gente. Aqui está o WhatsApp de venda deles. Tudo bem direitinho. 819-9124-4944. 819-9101-7503. Certo? O estragão deles é JE Adderline Surfer18. A organização é Jackson e Erika, certo? Eles ficam aqui no Setor Vermelho, com as vendas presenciais, na Rua G, Box 96. Entre em contato, gente. Para quem está vindo aqui no Modo 5, venha fazer uma visita. Ele agradece. E estão prontos a atender o cliente também nas vendas online. É só entrar em contato, que eles estão aí na Ativa, esperando aí a sua mensagem, certo? Para vocês juntos trabalharem e fazer parcerias, ok? O que o irmão Betel já falou, né? A gente está aqui na compra. É fabricação própria. É para você vir comprar diretamente da fábrica, um precinho em conta. E aí você só vai encontrar aqui na JS Sancho, tá bom? Então vem, corre para cá, vem comprar. Meu irmão, fazer negócio com nós. E aí você vai vender muito aí na sua loja, tá bom? Com certeza. Aqui, gente, é bom que a entrega dele é garantida. Mercadoria de qualidade diretamente da fábrica, né? É só entrar em contato, vocês juntos, fazer parceria aí. E com certeza vai ser um sucesso aí na cidade de vocês. As mercadorias aqui da JS Sancho, tá bom? Ficam todos com Deus. Boas compras. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!